Não podia estar de fora, foi a chance que pintou Nessa festa prometi não faltar Gente linda, interessante, pronta pra se divertir Foi então que eu notei bem ali Uma negra sensual, deslizando no neon Derreteu meu coração, olhou pra mim Eu viajei nesse bombom, bem em minha direção Sussurrou ao meu ouvido, pra cantar essa canção Uh, 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 eu se dei bem Uh, 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 eu se dei bem Uh, 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 eu se dei bem Uh, 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 eu se dei bem